Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, então, como vocês já devem ter visto pelo título, é pra gente conversar um pouquinho sobre o Valfrido, do Gustavo Piqueira. Eu recebi esse livro do pessoal da Lote 42. Caso alguém de vocês não conheça ainda, o Gustavo Piqueira é um designer gráfico. Ele tem a Casa Rex, é o estúdio de design dele, que ganha vários, vários, vários prêmios. Vou deixar o link deles ali embaixo, vocês podem dar uma olhada. Eles têm várias coisas bem legais. E ele também faz livros. Eu gosto bastante do que eu já li dele, eu não li tudo dele, mas eu vou deixar alguns links de coisas que eu já li pra vocês. Então, o primeiro livro que eu li foi o Seu Azul, que também é publicado pela Lote 42. É um livro que tem areia na capa e tem um jeito muito interessante de criar um personagem por meio de desenho e tal. Eu escrevi uma resenha pra ele pro Rascunho, então eu vou deixar o link da resenha ali embaixo. Eu também já li o Matheus, Marcos, Lucas e João, que foi publicado pela Edusp, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link ali embaixo. E o Lululux, eu acho que é isso. Eu sempre erro a quantidade de luz que tem na frente. Que é um que tem um formato de jogo de jantar e tal, vem numa caixa assim de madeira, bem legal também, vou deixar o link ali embaixo. Enfim, blá, 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 vamos falar sobre o livro, né. O que é esse livro? Esse livro é um pouco diferente. Na realidade, ele é, ao mesmo tempo, um relato e uma reflexão sobre uma ação que foi feita pelo Gustavo Piqueira e pelo pessoal da Lote 42 no final do ano passado. Então, eles testaram uma gráfica, um negócio de impressão super barato e começaram a imprimir alguns panfletos. E esses panfletos tinham relações um com o outro e contavam uma espécie de história. E eles mandaram esses panfletos por um serviço dos correios chamado, acho que, Mala Direta, Mala Postal Direta, Mala Direta Domiciliária. É isso aí. Enfim, isso era parte de uma busca dele como artista de novas formas e coisas do tipo. Então, aqui atrás do livro, a gente tem esse bolsinho onde a gente pode ver todos esses panfletos, né, como eles foram impressos pra ir pras casas mesmo. Então, por exemplo, aqui e tal. A gente também tem alguns extras, tipo um cartaz, porque além de mandar os panfletos pra casa das pessoas, eles também fizeram algumas outras coisas, tipo colocar cartaz na cidade e tal. Então, por exemplo, aqui no começo, a gente tem também os postais e essas fotos dessas outras ações. Então, deixa eu achar uma com esse cartaz, por exemplo, aqui os cartazes grudados na cidade e tal. Então, primeiro a gente tem esse registro, né, de imagens. Depois a gente tem essa reflexão do escritor, que é sensacional. Enfim, gente, é difícil explicar o que é esse texto inteiro, mas é uma reflexão do Piqueira sobre... Essa tentativa de buscar novas formas e essa inquietação, né, de sempre querer fazer algo diferente. E ele vai contando muito do percurso dele, por exemplo, um livro que ele fez já há algum tempo agora, mas que causou muito estresse, digamos assim, na época foi esse daqui, que é o... ai, tá caindo o esforço... Que é o... Marlon Brando, Vida e Obra, por Gustavo Piqueira. É um livro que tem, sim, uma foto do James Dean na capa. E, inicialmente, muita gente começou a comentar que era um erro super grotesco, porque como assim uma biografia do Marlon Brando com uma foto do James Dean e tal. Só que a história, na verdade, não é sobre o Marlon Brando, é sobre, tipo, o Marlon Brando da Silva. E, enfim, ele faz, assim, uma super brincadeira e tal, porque uma coisa que ele comenta é como é curioso que, às vezes, a ilustração é usada apenas como uma parte mais acessória do livro, de texto diz A, ilustração diz A. E o que ele tentou fazer é ilustração diz A, texto diz B. Então, elas mais se complementam do que... do... do que se repetem, assim, né? Então, enfim, ele vai contar um pouco do percurso dele, então esse é um caso que ele vai discutir, ele vai discutir algumas outras coisas que ele já fez também. Mas, no fim, isso leva uma discussão muito sobre o que é um livro, para que serve um livro, o que um livro precisa ter para ser um livro, o que é uma narrativa, o que uma narrativa precisa ser. Essa diferença entre o suporte do livro, né, onde que o livro está, onde que a narrativa está, isso faz dela um livro ou não faz dela um livro, ou... Esses diálogos de suporte, de papel, de que tipo de mídia que a gente está falando versus o conteúdo. Então, como... enfim, como essas coisas se relacionam, como que ele vê essas coisas e exemplos e tal. Eu fiquei particularmente encantada com a quantidade de referências que ele traz, porque ele fala sobre a obra dele, mas ele traz muitas referências externas, e aquele tipo de referência de um leque muito grande. Tem o Olavo de lá, que tem, tipo, os primeiros livros impressos que a gente sabe. Tem coisas recentes, tem uma mistura, assim, de referências que eu achei muito interessante. Pra mim, essa parte da discussão foi sensacional. Outra coisa que eu achei muito interessante, que ele comenta também, sobre os aspectos mais práticos de se fazer isso aqui, por exemplo, né, de mandar os panfletos e os problemas que eles não esperavam ter na hora da execução do projeto. E como isso também muda, né, assim, como isso também... Aspectos práticos também são importantes pra execução de uma obra e tal. Então, enfim, gente, eu achei um livro muito legal. Eu acho que todo mundo, assim, que gosta do livro como mídia devia entrar em contato com isso, porque eu acho que tem questionamentos muito interessantes e até bastante atuais, quando a gente já se acostumou a chamar um e-book de livro, né, quando ler no Kindle ainda é considerado um livro, Por que que algo assim não é um livro, por exemplo? Então, toda essa questão aí eu achei muito interessante. Só pra mostrar aqui também a parte do livro mesmo, ele tem essa espécie de jacket, que é mais curtinha. E aqui tá o livro. Ele tem essa espécie de capa dura que fica exposta. E, enfim, ele fica mais gordinho, porque, né, agora os panfletos estão aqui fora, mas eles vêm aqui no bolsinho aqui de trás. Bom, pessoal, é isso. Eu vou deixar também o link ali embaixo pro site da Lotte42, caso vocês queiram dar uma olhada a mais, mas recomendadíssimo. E espero que vocês tenham gostado. Caso você já tenha lido também alguma coisa do Gustavo Piqueira, me avisa o que você achou nos comentários. E até mais! Tchau!